Os 8 piores insetos do mundo Carrapato estrela, transmite febre maculosa Mosca tizé-tizé, transmite doença do sono Formiga bala, sua picada causa uma dor 30 vezes maior do que a picada de uma abelha Barbeiro, transmite doença de chagas Viúva negra, sua picada causa dores, espasmo, paralisia e até alucinações, podendo ser fatal para crianças Busca artepila, seus pelos causam náuseas, dores e convulsões Mosca varejeira, causa míase e apodrecimento do local Mosquitos transmitem diversas doenças, sendo uma malária mais mortal